Muito bem, eu sou o Foca Raíssim! Lucas Neto faz um golaço e manda um beijo pra Jesse! Respondendo perguntinhas, dá like aí, se inscreve aí! Tá filmado? Um beijo, Jesse! Te amo! Oi Paz, não é Mélia? Aqui é o Lucas Neto! E a Jeff! Fazendo esse vídeo especial pra eu mandar um beijão pra você! Valeu! Oi, oi! Eu sou o Foca Raíssa e o Foca Raíssa, mas e aí, como é que vocês estão? Olha só, eu já tô aqui prontezas pra gravar, mas vou deixar aqui uma caixinha de perguntas que eu vou responder, eu acho que... Meu, então, eu não faço ideia de perguntas, pode estar ficando louca! Mas enfim, vou estar deixando aqui, mandem aí o que vocês quiserem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma